Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva, autor do segundo gol no empate do Botafogo diante da equipe do Ceará. Diogo, a primeira pergunta. Restam apenas três jogos para o término do campeonato e o Botafogo apenas cumprirá a tabela. O torcedor está ansioso em relação à montagem da equipe para o ano que vem e o término do seu contrato será no dia 10 de 12 de 2023. Você já conversou com a diretoria do Botafogo a respeito de um novo contrato para a temporada 2024? Caso sim, como foi a conversa? E caso não, você se sente chateado por não ter sido procurado? Olha, nós estamos já na reta final da competição e o Botafogo conseguiu um dos seus objetivos, que era a permanência. E a gente segue trabalhando para terminar bem o campeonato. Em questão de renovação, não fui procurado pela diretoria do Botafogo, mas eu sigo tranquilo, fazendo o meu trabalho, terminar o campeonato, cumprir o meu contrato. E após a competição, a gente vai sentar, resolver, definir se vai ficar ou não vai, mas até o momento eu não tive nenhuma procura por parte do clube. Diogo, fala um pouco dessa temporada para você, como é que foi poder vestir a camisa do Botafogo, marcar 3 gols, o que significou a temporada de 2023 na sua carreira até aqui? Foi um ano bem especial, falando de carreira, foi um ano que eu tive a maior sequência de jogos, foram 38 jogos, 3 gols, então eu fico muito feliz pela oportunidade que eu tive no Botafogo de aumentar o número de jogos, de poder fazer gols e ajudar a equipe. Então, para mim foi muito importante, né, esse ano de 2023 e sou grato ao Botafogo porque me recebeu bem e abriu as portas para que eu pudesse estar ajudando a equipe, tanto no número de jogos como também fazendo gols. O Botafogo nessa reta final da competição vem apresentando bom futebol e conquistando pontos. Você acredita que a equipe esteja mais tranquila? E quanto aos seus dois gols marcados até agora, são frutos do treinamento ministrado pelo Marcelo Chamusca? Sim, eu acredito que a equipe está mais tranquila, mais à vontade dentro de campo, a gente sabe que durante esse ano o Botafogo teve inúmeras trocas, teve pelo menos três trocas de comando, e a gente sabe que até cada um implementar o seu trabalho leva tempo, né, e com o Chamusca não foi diferente, só que a gente sente que a equipe agora adaptou bem ao estilo de jogo dele, e por isso que agora nessa reta final a gente tem tido melhores resultados, melhores desempenhos dentro de campo. A terceira pergunta para você, Diogo, a proposta de jogar mais reativo que o Botafogo tem com o Chamusca é a melhor solução pensando no elenco atual? Esse tipo de jogo, preocupado, primeiro em não tomar gol, te agrada também? Esse time só consegue render jogando dessa maneira? Não, eu acredito que cada treinador tem o seu método, né, e o Chamusca também tem um dele, e a gente procura fazer aquilo que ele nos pede, defender, acho que é sempre bom para qualquer equipe, mas a gente não é um time que só defende, a gente também ataca, né, mas a gente costuma dizer, né, que um bom ataque também começa com uma boa defesa, né, e vice-versa. Diogo, caso você não fique no Botafogo, você dará preferência para clubes que disputam o Paulistão? Bom, não sei ainda, não sei como é que está a minha situação, eu tenho o que ver também com os meus representantes, como é que vai ser, mas por enquanto eu estou com o pensamento apenas em terminar a temporada aqui no Botafogo, né, restam três jogos, jogos muito importantes para nós, e o meu foco está totalmente nesses jogos. Após isso, eu vou ver qual que vai ser as melhores escolhas, as melhores decisões em conjunto, e poder tomar uma decisão. E a última pergunta, Diogo, já enfrentaram a Chape no primeiro turno, o que vale ter atenção para esse jogo de sábado? A gente sabe que a Chapecoense não vem vivendo um bom momento agora, e por isso que a gente deve redobrar a nossa atenção, porque eles vão estar jogando em casa, vão jogar para vencer o jogo, e a gente tem que ir com a nossa estratégia também, para tentar ganhar o jogo, minimizar os erros que cometemos no jogo de ida, né, e com certeza a gente vai procurar fazer um bom resultado jogando lá.